Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao meu canal, eu sou o Renato Mori e esse é o canal Garimpa na Internet. Galera, o aplicativo de hoje é o CryptoTab, como eu prometi pra vocês, eu ia trazer aplicativos aí que dá pra você ganhar Bitcoin e dinheiro diretamente aí no seu celular ou computador, galera, é isso mesmo. Esse aplicativo aqui, mano, é um dos mais fáceis que tem de você tá ganhando dinheiro aí diretamente sem fazer nada. Mano, é muito simples e fácil. Você vai baixar esse aplicativo aqui ou site no seu computador, você pode tá baixando ou no seu celular em forma de aplicativo ou no seu computador em forma de navegador, né? Funciona tipo assim, ele é igual o Chrome, mano, quem navega no Chrome, sabe, ele é igualzinho, só muda aqui no cantinho em cima aqui o símbolo dele de CryptoTab. Aí o que acontece? Assista este vídeo até o final pra você ver como que ganha dinheiro nele, tá bom? Então é tipo assim, ele é um navegador, ele funciona normal, você pode pesquisar qualquer coisa, vamos pesquisar aqui, qualquer coisa, qualquer coisa. Pra vocês verem que ele é um navegador normal como o Tron, ó, qualquer coisa, aparecem umas coisas aqui, nada a ver, beleza? E o navegador padrão dele é o Google e tal, bonitinho, funciona bonitinho. Como vocês fazem pra ganhar? Muito simples, tá vendo o símbolo dele aqui no canto em cima? Você vai clicar, esperar um pouquinho aqui, pronto. Aqui é onde funciona toda a mineração aqui do negócio. Esse aplicativo aqui, ele minera Bitcoin sozinho, não precisa você fazer nada, nem, mano, é só ativar aqui, ó. Essa é a primeira opção aqui que tem aqui, ó, fora e Max, você vai ativar ela aqui, você coloca a velocidade que você quiser aí pra ele tá minera aqui, ó. Você deixa, se quiser colocar no máximo, você coloca, ó, ele vai minera mais rápido ainda, se quiser colocar na metade, vai depender de você. Se o celular começar a travar, deixa ele, sei lá, no básico, se o celular for bom pra caramba e não travar, deixa ele no máximo aí arregaçando mesmo Bitcoin até umas horas aí, beleza? O que acontece? Tá minerando aqui, toda hora vocês podem ver que o negócio aqui do Bitcoin tá rodando e você está ganhando Bitcoin, mano. Eu comecei há pouco tempo, já tô aqui com um Satoshi aqui, deixa eu ver quantos Satoshi eu já tenho aqui. Vamos ver aqui, deixa eu ver, eu acho que é aqui do lado aqui, ó, eu já tenho, deixa eu ver aqui, 34 mil Satoshi. Eu baixei hoje, já tenho 34 mil Satoshi aqui. Mano, dá um dinheirinho bom já em dólar, hein? 34 mil Satoshi minerando sozinho. Você pode também compartilhar para seus amigos, você pode usar o seu link pra, tipo, usar o celular e o computador pra tá minerando pra você também. Olha que beleza, eu tenho 22 pessoas aqui já também, que eu indiquei meus amigos todos do WhatsApp, eu já joguei tudo pra eles já. Falei, mano, vamos ganhar dinheiro porque o negócio tá bom, hein? Aí o que acontece? Tá pagando certinho, tem prova de pagamento já e, mano, é um dos mais fáceis que tem. Você pode minimizar a tela, quando você voltar lá ele tá minerando normalmente, beleza? Aqui você regula a velocidade que você quer minerar, né? Aí o que acontece? Mano, quando você atingir uma quantidade aqui, mínima de saque, você só clicar aqui, ó, levantar e ele já manda direto pra sua carteira Bitcoin. É só você colocar o endereço da carteira Bitcoin aqui que ele já manda automaticamente, ó, é 0.0000401 pra você tá podendo levantar pra sua conta, pra sua carteira Bitcoin. E eu vi um vídeo que o cara recebeu em menos de 10 minutos aí, ele já tava recebendo os Bitcoin na carteira. Pra quem não sabe, tem vídeo no canal aí de carteira Bitcoin, de como receber Bitcoin, já tem vídeo no canal. Mas se você olhar aí nos vídeos passados aí que tem aí, beleza? Tem um site aí que eu trouxe aí pro canal chamado Empower Forex também, você pode tá usando esse aplicativo aqui pra tá ganhando Bitcoin e investindo lá. Que aí você vai dobrar os seus lucros, mano, naquele site você vai dobrar os seus Bitcoins e vai ganhar muito dinheiro de boa sem fazer nada. Né não? Pensa num negócio da hora aí, ó, 34.000 satoshi, acabei de baixar. Eu acho que é um dos melhores sites aí pra tá minerando só de boa. E no computador ainda tem aqui, ó, uma tal de mineração de velocidade, né, não sei o que lá. Que eu acho que minera mais rápido ainda. Já pensou que beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. O link do site vai tá aqui na descrição, basta clicar e fazer o cadastro no site, beleza? O cadastro é simples, você faz o cadastro como se estivesse entrando numa conta do Google, normal mesmo. Você pode utilizar a sua conta do Google pra tá entrando aí no site, beleza? Vou deixar aqui um negócio aqui no tal, a minerar Bitcoin aí, beleza? Pra ganhar dinheiro. Só lembrando assim, o pagamento eu trago pro canal, tá bom? Então não perca as próximas novidades, se inscreva aí, taca o dedo no like aí, não tenha medo e, mano, não perca as próximas novidades que eu vou trazer muito mais, tá bom? Então é nóis, tamo junto, até o próximo vídeo, falow! Tchau! 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 Tchau!